Bom dia a todas e todas. Como todas fizeram, também agradeço imensamente o convite de estar presente aqui hoje. Eu não vou mudar tanto o rumo da prosa, até porque eu acho que o convite veio exatamente pelo que temos feito hoje. A Defensoria atualmente abraçou a causa da violência obstétrica. Digo a Defensoria porque, por mais que isso tenha chegado através do núcleo, hoje isso já é algo institucional, porque no fim do ano passado isso foi aprovado na nossa conferência estadual, faz parte do nosso plano de metas. Então, antes de entrar no mérito, eu vou trazer um pouquinho o que é a Defensoria, o que é o núcleo da mulher e, enfim, chegar na questão da violência obstétrica. Então, eu trago aqui um breve histórico sobre a Defensoria Pública de São Paulo. Uma Defensoria que foi criada ainda muito recente. Ela foi criada no ano de 2006. Então, a gente tem apenas oito anos aí. A questão do atendimento, assistência jurídica integral e gratuita, antigamente, no Estado de São Paulo, era feita pela Procuradoria de Assistência Judiciária, o que era muito complicado, porque era um órgão vinculado ao governo do Estado, o que impedia uma atuação contra o Estado, por uma própria incongruência, não dava para um órgão estatal atuar em face do Estado. Hoje a gente é um órgão totalmente independente, então isso traz essa possibilidade a nós. A Lei 988, que regulamenta a Defensoria, ela traz que a Defensoria Pública é uma instituição permanente essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, à orientação jurídica, à promoção dos direitos humanos e à defesa, em todos os graus judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, assim considerados na forma da lei, na verdade, na forma da Constituição. E aí a grande importância da Defensoria Pública, que ela não é um órgão só de, como eu posso dizer, de ajuizamento de ações. A gente tem funções muito maiores, os defensores públicos gostam muito de se chamarem de agentes de transformação social, porque eu acho, sim, que esse é o nosso papel maior. A gente precisa divulgar o direito, tirar as pessoas da ignorância, e ignorância eu trato como a falta de conhecimento, então, talvez, o nosso papel mais importante é trazer esse conhecimento para a população, para que, assim, a gente possa reconhecer a violação dos direitos e, se o caso, ajuizar as demandas. Quando a gente fala da Constituição, o que a Constituição prevê é que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Isso também é importante a gente tratar, porque, quando a gente fala aos necessitados, a gente acaba restringindo que a eles é que a gente vai prestar o nosso serviço. Mas isso, quando a gente estiver tratando da assistência jurídica, o acompanhamento processual, a gente só vai prestar aos necessitados. Agora, quando a gente fala de orientação, quando a gente fala em direitos humanos, garantia desses direitos humanos, a gente vai, sim, atingir a toda a população. Pela nossa deliberação, internamente, a gente traz o que são esses necessitados e que, às vezes, incomoda muita gente, porque, infelizmente, a gente não a consegue atender todo mundo. Então, a gente tem algumas limitações, e a norma interna que trata isso é a nossa deliberação 89, e ela traz algumas previsões. A primeira é que a pessoa necessitada é aquela que alfira renda familiar mensal não superior a três salários mínimos, o que ainda é algo muito pouco, principalmente se a gente considerar algumas cidades como São Paulo. Três salários mínimos para uma família inteira, a gente não paga nem quase o aluguel da casa. Então, a gente acaba, não privilegiando, mas segregando ainda mais, porque uma massa da população, infelizmente, ainda tem acesso à justiça negado. O segundo critério é que a pessoa não seja proprietária, titular de aquisição, herdeira legatária ou usufrutuária de bens móveis, imóveis ou direitos, cujos valores não ultrapassem a quantia equivalente a 5 mil FESPs. E o terceiro é que ela não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valores superiores a 12 salários mínimos. E é importante a elucidação também que a deliberação traz que a entidade familiar é toda a comunhão de vida instituída com a finalidade de convivência familiar e que se mantém pela contribuição de seus membros. A Defensoria Pública, então, ela conta hoje com núcleos especializados, que são órgãos dentro da instituição, que eles têm a função primordial de auxílio e suporte aos defensores públicos. Mas, além disso, a gente traz outras funções, porque os núcleos coordenam os debates e os materiais produzidos pelos defensores públicos, eles propõem ação judicial e são responsáveis por coordenar o assornamento de cortes internacionais quando for necessário. E esses núcleos, por serem, então, órgãos de expertise dedicados principalmente ao estudo, eles possuem coordenadores, defensores públicos que são afastados às suas atribuições ordinárias para se dedicar a essa questão, que é o meu caso. Atualmente, então, eu sou a coordenadora do núcleo especializado de promoção e defesa dos direitos da mulher e eu me dedico exclusivamente a isso. Então, eu trago aqui um pouco das funções dos núcleos especializados, que é compilar e remeter informações técnico-jurídicas sem caráter vinculativo aos defensores públicos, propor medidas judiciais e extrajudiciais, realizar e estimular o intercâmbio permanente entre os defensores públicos, realizar e estimular o intercâmbio com entidades públicas e privadas, atuar e representar junto ao sistema interamericano dos direitos humanos, prestar assessorias aos órgãos de atuação e coordenar o assornamento de cortes internacionais. Então, falando um pouquinho do NUDEM, o NUDEM foi criado no ano de 2008, até por uma demanda do movimento social, que entendia que isso era uma necessidade, que a defensoria pública tinha que enxergar os direitos das mulheres como algo que tinha que ser estudado separadamente, que precisava de uma dedicação mais exclusiva. Mas a questão do NUDEM, no início, era muito voltada à violência doméstica. Isso porque até nos desenhos das outras defensorias, os núcleos são locais de atendimento especificamente. Então, muito dessa questão da judicialização. E o nosso núcleo foi pensado de uma maneira diferente. Então, no nosso regimento interno, ele traz que o NUDEM é órgão de execução e de atuação da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, tendo caráter permanente e missão primordial de prestar suporte e auxílio aos membros da instituição no desempenho da atividade funcional, bem como de atuar isolado e conjuntamente com os defensores públicos, sem prejuízo da atuação do defensor natural, sempre que a demanda apresentada referir-se direta ou indiretamente a direitos específicos ou gerais relacionados à mulher. Então, essa talvez seja a nossa maior diferencial entre os outros núcleos das outras defensorias, que é atuar em favor de qualquer direito, e não quando só tem a questão da violência doméstica. Então, isso traz uma amplitude para a gente, uma possibilidade de tratar das mais diversas demandas, e por isso que a gente abraçou a causa da violência obstétrica. Então, eu trago aqui também o que é exatamente a previsão do núcleo da mulher. Eu não vou ficar lendo para não ficar cansativo, mas o primeiro, uma das primeiras atribuições, eu acho importante a gente destacar, porque é assim que começa a nossa atuação na questão da VO, que é informar, conscientizar e motivar a população carente, inclusive por intermédio dos diferentes meios de comunicação, a respeito de seus direitos e garantias fundamentais, em colaboração e coordenação da comunicação social e escola da defensoria pública. E por que eu trago especificamente esse ponto? Porque foi assim que começou a nossa atuação. Mais ou menos meados do ano passado, a gente foi procurada por ativistas que na época ainda eram no parto do princípio, trazendo essa demanda que a gente desconhecia. Confesso que era algo que eu realmente nunca tinha ouvido falar, e a primeira pergunta até que sempre me faz é mas você é a mãe para poder tratar com isso? Não, não sou. E mesmo assim me choca, porque antes de qualquer outra coisa eu sou mulher. Isso me incomoda e é por isso que a gente leva essa demanda à frente. E pensando nessa questão, por que a gente primeiro resolveu fazer o papel de informação? Primeiro porque nunca havia chegado na defensoria uma demanda específica e uma mulher se reconhecendo como vítima de violência obstétrica, principalmente no âmbito criminal. Não tem no âmbito criminal porque não existe uma previsão legal sobre o que é crime de violência obstétrica, como existe, por exemplo, a questão da violência doméstica e familiar. A Lei Maria da Penha retrata quais são as hipóteses, quais são os crimes que cometidos de determinada maneira se configuram como violência doméstica e familiar para a violência obstétrica que a gente ainda não tem. Então, ainda isso não havia nos chegado. Para a gente poder fazer com que isso chegue, a gente precisa mostrar para essas mulheres que essa violência ocorre. Então, a primeira providência que a gente fez foi a elaboração de um folder que eu acho, pelo menos na paixinha que eu recebi, tinha, e fiquei muito contente de saber que todas vocês receberiam e teriam contato com esse material. É um material ainda, digamos, pobre, porque falta muita informação, mas eu acho que ele faz o mais importante, que é tocar as pessoas. Eu vou ter que parar de falar. Então, com isso, a gente fez seminário e a gente foi fazendo parcerias. E hoje a nossa maior função é essa, é discutir essa questão, porque, como eu tenho colocado, eu acho que o grande problema, judicializar não vai trazer as respostas que a gente espera. A gente precisa sensibilizar as pessoas, a gente precisa desconstruir paradigmas, principalmente o paradigma do machismo, porque a violência obstétrica só acontece porque a gente está tratando de direito a mulher. Vocês podem ter certeza disso. Eu deixo aqui à disposição o e-mail do Núcleo, qualquer dúvida, qualquer contato, se a gente quiser prosseguir com essa conversa. E, mais uma vez, obrigada. Aplausos